Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert Hoje eu tô aqui com minha filha novamente, tava com saudade delas, pra gente fazer o que filha hoje, o que a gente vai fazer? Dizendo sim pra tudo Dizendo sim pra tudo E você pode escolher o lugar que você quer, que lugar que você quer ir hoje? No shopping No shopping? Acho que eu me lasquei, Claudinho O que você é? Olha aqui, eu vou mostrar aqui quem tá junto aqui, o Claudinho Oi Alice e Maria Alice e Maria, amiga e companheira, parceiro de balada Três de nós dois É, três de nós dois Então você vai ter que ajudar ela, tá? Nossa, que ajuda, né? Nossa, imagina uma ajudando a outra, dizendo sim O que será que nós vamos escolher, rapaziada? Acho que eu vou gastar hoje, hein, Claudinho Ai, você vai ficar tanhento É isso que eu tenho que chamar meu irmão pra passar meio a meio no carnet Nossa, e ela pode pedir pro meu irmão E você pedir pro meu irmão Perfeito Legal, nossa, maravilha Vamos chamar o Lucas, né, então? Vamos Nossa, foi o Luqueta Tivemos a ideia de pular em cima do Luqueta Então vamos sair correndo e pula em cima do Luqueta Luqueta, Luqueta Que legal Que legal Que é isso? Vamos pro shopping dizer sim para elas Não Qual, qual Quais delas você acha que gasta mais? Eu acho que ela gasta mais Eu acho que ela gasta mais Então você se ferrou porque você vai pagar o dela e eu vou pagar o dele a filha Ah, não vou querer, não Nossa, eu vou demais Eu não vou querer Ah, eu adoro gastar Ah, vou gastar Tô sem o dinheiro, tá? E o meu cartão tá cancelado Tudo bem Nós dá um jeito de roubar o do Bruno Não esquece de deixar o like que eu tenho pra lá E eu sei que vocês amam um vídeo assim Pode ter uma parte 2 pra dizendo sim A gente vai no shopping? Quiserem ter 5, 5, 5, 5 likes Se elas quiserem um Mc Donalds Tudo que tem no shopping, você não pode falar não Acho que é ele que quer o Mc Donalds, senhor Ah, entendi Ah, se você quiser pedir um, dois ou três Mc Donalds Se quiser dividir, eu sei isso Fala, Lucas, seu gordinho, para de comer Ai, para de respirar a minha casa Vamos nessa então Vamos respirar Partiu o shopping com a creche Olha que legal Vocês estão gostando, meninas? Sim Vocês sabem a musiquinha da Barbie Girl? Não é ruim Não sabem? Qual a música que vocês gostam então? Vocês conhecem aquela das Branquelas? E aí, eu vou botar o calço, meu irmão Ah, esse é melhor é esse parar, né? É melhor é esse parar, mas não, eu vou botar o calço Gente, já estamos aqui no shopping Eu e meu irmão deixamos as meninas lá fora, né, Lucas? A gente vai, cada um segurar uma cesta A gente vai dar cinco minutos para as coisas que elas quiserem? Acho que sim, cinco minutos Rapaziada, a gente tá numa loja aqui que é diferente Tipo, tem maquiagem, tem... É uma loja da China, da Japão Tem de tudo aqui Tem almofadinha, tem uns... Mano, tem muita coisa Se fosse de verdade, eu já estaria aqui, ó O único lugar que acha com a comida, né? Ele come, tem de plástico Bom, gente, vamos lá então Eu tô com medo Acho que elas... Mano, eu vou pegar umas coisas... Caralhos De todo jeito, tem uns negócios caros aqui Ai, eu vou saber dosar a minha Não tem como você falar sim, dizendo sim Eu vou falar, tente não! Bom, pegar muita coisa Sem enrolação, né Claudinho? É senhor Não esquece do like, vamos buscar elas E elas vão começar o dizendo sim É nóis Legal É o seguinte, vou explicar para vocês como vai ser Eu e meu irmão vai segurar para vocês as duas... Como o nome disso? Cestinhas Cestinhas Só que é assim, vocês podem pegar o que vocês quiserem Só que vocês só tem cinco minutos Então vocês tem que ser muito rápidos Entenderam? Estão preparadas? Sim Só que vocês tem que andar juntos Juntas também, tá? Para a gente conseguir gravar Tá bom? Um, dois, três e já! Juntas, juntas, juntas! Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus Cinco minutos Isso, pô Ops, ela não pediu o senhor, né? Ela não pediu, mas eu peço Pessoal, pode? A gente tem que falar sim 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 Sim Já tô cansado senhora Ai senhor Vamos senhora, vamos Vamos senhora, corre senhor Ai, elas acharam a melhor parte Acharam a parte do Lucas O Lucas tá pedindo pra pegar até mais Pode Isso Pode, que legal Sim Pode, sim Pode, que legal Sim Pode, sim Pode, sim Pode, sim Pode, pode, pode Sim Tô com medo, sim. Torre, porque... Parabéns, pode. Sim. Que legal. Que legal. Pode. Que legal. Que legal. O Bruno vai dar mais caro. Oi, senhoras. Pode. Pode. Pega a mão. Pode. 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 Pega a mão. Pega a mão. Pode. 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 Olha aí, que eu achei. Senhor, está acabando o tempo. Está acabando o tempo. Pode. 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 Pode, sim, senhora. Pode. Pega a mão. Olha que legal, bofadas. Pode, pode. 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 Essa está mais dormindo no caminho. Senhor, tem um minuto e meio só, tá? Pode? Pode. Pega a mão. Que legal. Que legal. Que legal. Pega a mão. 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 Pode. Pode. Aqui, vou pegar a bofada. é legal se ele fosse uma barata que isso aqui tá gostando agora foi o que é o que é um dia você pode deixar um ponto Senhor, tem meio minuto agora só. Vai, faz o contato regressivo agora. Agora vamos ver tudo o que elas pegaram. Vamos ver tudo o que elas conseguiram pegar. E aí? É corintiano ainda, que legal. Que legal. Acho que vamos começar a usar a camiseta do Corinthians. Pronto. Obrigado. Eu acho que eles queriam pegar. Vamos ver tudo o que elas conseguiram pegar. Eu não quero só dois, tá, Bruno? Ela pegou um monte, senhor. É, eu não consegui tirar. É, depois guarda, depois guarda. Eu também cansei. Eu pegou um monte de doce, eu peguei. Olha, o que é isso? Doce? Não, gente, eu acho que eu já comei. Olha que legal, olha. É um monte de tudo. Tem um monte de plástico que eu posso comer. Então o carneta já não dá. Carimbo. Carimbo. Você quer a marca-texto? Eu peguei o mais fofinho. Eu também peguei o mais fofinho. Que legal, gente. Que legal. Ai, agora tem que pagar. Ai, senhor, eu conto a hora de você. Olha que florida bonita. Um bloco de notas. Nossa, compre um nesse pra mim também, senhor. Tô precisando. Nossa, mas arruma direito essa máscara, senhor. Ai, é que tá fedendo essa máscara do Bruno que eu tô usando. Chegou, vamos pagar. Gente, peça um like agora pra todo mundo. Deixa o like. Se inscreve no canal. É isso aí, galera. Lucas, manda um tchau pra rapaziada. Tchau, tchau. Se inscreve. E olha, tem que ter a parte 2, né? Mais um. Então, acendo likes pra ter uma parte 2, tá? E segue a gente lá no Instagram do Lucas, né? Lucas Berti. Bruno Berti. Como foi o seu? Pequeno Maria Alves, eu acho. Pequeno Maria Alves e... Pequeno Alice Maria. Pequeno Alice Maria. E é isso, rapaziada. Agora é hora de pagar a taxa de receita. A pior parte. Vamos lá. Temos juntos o vídeo da boa aí. É nó. Só comigo? Por favor, na gerê. Tchau, tchau.